Sexta-feira, 27 de maio de 2022. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Uma boa madrugada você torcedor, a você torcedora que se liga aqui no site mais acessado do norte do Brasil. Estamos falando do RondôniaOVivo.com, que leva às redes mundiais de computadores o nosso esporte.com. Agora pelo Facebook, agora pelo YouTube, tudo isso em função do grande trabalho dele, Arnold Portes, aí no site e eu aqui de casa mandando as informações. E vamos ao Vivo em Cursos, a partir deste momento, no nosso programa das segundas, quartas e sextas-feiras. E hoje, sextou, meu caro Arnold, dia 27 de maio, é o Dia Nacional da Mata Atlântica. Hoje também comemora-se o Dia do Profissional Liberal. Você que é quase um profissional liberal, você que é um danadinho dos botões, o homem da edição, o homem do editor de vídeo. Depois eu quero uma aulazinha também para ver se eu aprendo a fazer uns gráficos. E a nossa escalada para hoje, vamos falar do Flu, não é o Fluzão lá do Rio de Janeiro, não, né? Eu também sou torcedor do Fluzão. Fluzão e, aliás, meus dois tricolores, Fluminense e o Fortaleza, fizeram bonito nesta... Hoje, sexta-feira, fizeram bonito nesta quarta, terça e... Quarta e quinta-feira, né? Ontem nós tivemos a equipe do Fluzão fazendo uma goleada aí, mas não se classificou na Sul-Americana. Vamos falar de Fluzão, mas o Fluzão aqui do Norte, o Fluzão do meu amigo professor Hernando Fernandes, né? O pai do Fernandinho, que é o torcedor número um da equipe do Porto Velho, tá certo? Vamos falar também de ginástica rítmica e também ginástica aeróbica. E tem aí a presidente da Federação Rondonense de Ginástica fazendo bonito e trazendo essas novidades aqui para o nosso estado, para a nossa capital, para o nosso estado. Falando em capital, falando em estado, quem está por aqui é o Parmerense, assim como o nosso grande comandante Paulo André Olli, o Hugo Oyama, né? Mesatenista aí, campeão olímpico e... Enfim, ele já esteve aqui conosco aqui no Rondônia ao vivo. Como eu não pude trazer o Hugo ao vivo em cores aqui no nosso esporte.com, a gente vai pelo menos mostrar umas fotos que ele está promovendo, fazendo um evento aí de tênis de mesa, tá certo? E vamos falar também, aí sim, passando pelo lado profissional, aí profissional no futebol, aí vamos falar do Porto Velho, Porto Velho que tem uma parada indigesta, como diria meu amigo Walter Santos, contra a equipe do Rio Branco, campeoníssimo Rio Branco do Acre. O Rio Branco já se encontra aqui na capital e esse jogo amanhã, portanto, dia 28, lá no velho e aconchegante Aluizão, como diria Carlos Sampaio, né? Nosso internauta aqui, está sempre ligado aqui no nosso esporte.com. Vamos trazer arbitragem para esse grande jogo, vamos falar também da estreia do goleirão Rodrigo, campeão rondoniense de 2022 pelo Reoric Emerson, que estreia justamente contra o Rio Branco. E falando em Rio Branco, eu trago aí uma foto aí do nosso ilustre Bruno Monteiro, que é o técnico do Rio Branco, já passou aqui pelo Genos, já passou pelo Gipo Paraná e hoje é um técnico consagrado, graças a Deus, que ainda pegando a afirmação, mas já é um técnico de licença A, CBF, parabéns aí, Bruno. Amanhã eu vou ver se eu vou conhecer o Bruno pessoalmente, tá certo? Porque a gente só se fala aí através das redes sociais, tá certo? E o Sub-20, que na próxima semana começa tudo aí com relação à base no futebol rondoniense, a federação aí promovendo mais um grande evento, que é o Campeonato Sub-20 agora com oito equipes, tá certo? Tudo começa dia 4 de junho, 4 de junho tem a primeira rodada. Então, meu caro Arnold, já começando aquele nosso desfile de fotografia para o pessoal conhecer aí justamente quem é quem. Vamos falar isso, Copa da Aspometron, dia 28, 5, às 16 horas, jogo amistoso, é o Ful Rondônia contra o Master Unidos, Unidos, Master Unidos, tá certo? Até lá o professor Hernando, professor de matemática, vai fazer seus cálculos para poder fazer mais um golzinho, né professor? Então, parabéns e boa sorte aí nesse jogão de amanhã, 4 da tarde, no campo da Aspometron, tá certo? É um jogo amistoso, porque era campeonato, é campo da Aspometron, dia 28, tá bom? A foto seguinte, meu caro Arnold, é com relação à ginástica rítmica, isso. Santa Marcelina, a Jusimara Campos, tem lá o telefone, depois você para o vídeo, entra em contato aí com a professora Jusimara, tem também outra, Larissa, né? Eu estou vendo ali o nome, não sei se eu estou com a vista legal, agende sua aula experimental, é ginástica rítmica e aeróbica, tá certo? Agora também vem a aeróbica, também, aqui pela... no comando aí das professoras, craques nessa atividade, que é a ginástica, ginástica é muito bonita, tá certo? A outra foto aí tem a do palmeirense, palmeirense Hugo Oyama, isso, garoto, ali é G7 Agino, tá certo? Eu recebi essa informação ontem e, repito, não pude trazer o nosso campeonismo Hugo Oyama aí ao vivo, aí no nosso Rondônia ao vivo, ele já esteve aqui, ele já esteve aqui com a gente, tá certo? Eu estou dizendo aí, porque eu estou aqui em casa, e o Arnold está lá no estúdio, tá? E ele, gente finíssima, muito bom de papo, muito bom de entrevista, e eu queria só que para sair um pouquinho, o Arnold, que eu vou ler aqui, a atividade, né, com relação a justamente o que ele veio fazer aqui, já está em Porto Velho, o Hugo Oyama, terceiro maior medalhista pan-americano do Brasil, jogando também quatro Olimpíadas. Venha conferir a detecção de talentos de tênis de mesa nos dias 25 e 26, portanto, já teve essa primeira participação no ginásio Cláudio Coutinho, e nos dias 27, hoje, 27, 28 e 29 de maio, no TMB Challenge Plus de Porto Velho, tá certo? Então, está aí o Hugo fazendo suas apresentações, fazendo seus eventos, tá certo? E aí, justamente, para a gente prospectar, o Tajino colocou aqui, ele falou detectar talentos nessa modalidade que é o tênis de mesa, tá bom? Isso, um abraço aí ao pessoal da mesa tenistas, aqui de Porto Velho. A outra foto, meu caro, aí sim, já vem o Campeonato Brasileiro de Futebol Série D, isso aí eu tenho aqui o nome dos artistas, não sei se eu coloquei aí também, a primeira fase do Grupo A1, Jogo 194, Aloysio Ferreira, Porto Velho, Rondônia, sábado, 28 de maio, às 16h30, esse aí é o horário de Brasília, então 15h30 aqui para nós, os ingressos já estão sendo vendidos, comercializados na uniforme.com, aquela relação de locais para você comprar seu ingresso, R$ 20,00 a inteira, R$ 10,00 a meia, e vamos lá todos torcer pela equipe do Porto Velho para conquistar, fazer um grande resultado frente a essa grande equipe do Rio Branco, campeoníssima lá do Acre, a equipe do Rio Branco Futebol Clube. A seguinte é, Atros em Campos, Atros em Campos, é o Atro, é o Antônio Márcio Teixeira da Silva, esse jogo de amanhã, ele é mineiro, está certo? 39 anos, eu tinha até feito aqui um levantamento com relação ao Márcio, 39 anos, nasceu em Belo Horizonte, e apitou, está sempre apitando na Série D. Deus acompanha aí, guia vocês, a arbitragem total, está certo? Para que ninguém fale nem de arbitragem. O Atro, portanto, é o Antônio Márcio, o Atro assistente 1, o Valdebrani da Silva, que é de Rondônia, o assistente número 2, é o Joverton Wesley de Souza, também de Rondônia, o quarto Atro é o Maicon Pessoa de Rondônia, e o analista de campo é o nosso ilustre Almir Belarmino, ex-apto, que agora trabalha justamente fazendo esse acompanhamento do trio de Atros, está certo? É ele que manda os relatórios, e isso é muito legal. Isso aí foi com relação à arbitragem, está certo, meu ilustre? Agora vem a parte dos artistas, dos artistas em campo, como diria Júlio Salles, o grande Júlio Salles da Rádio Assunção. Rodrigo, o goleirão da equipe do Porto Velho, agora emprestado pelo Real Riquemes, ele que foi campeão agora em 2022, e faz sua estreia justamente contra o Rio Branco. Boa sorte aí, Rodrigão, ele que é rondoniense, e isso faz parte da sua conquista como profissional, está certo? É fazer uma boa série D, e quem sabe até, se Deus quiser, nós possamos passar para a série C do Campeonato Brasileiro. Boa sorte, Rodrigo, boa sorte, Juninho, boa sorte, Tiago Batzouca, enfim, a todo o pessoal do Porto Velho, Esporte Clube, que vai ter uma parada dura aí contra o Rio Branco. A outra foto, Arnold, é aquela do Bruno Monteiro, Bruno Monteiro, que é o técnico da equipe do Rio Branco, já se encontra aqui em Porto Velho. Essa foto é do Manuel Façanha Tavares, que é jornalista esportivo lá do Acre, está certo? Estou dando aí os créditos, não é, Manuel Façanha, e aí, portanto, esse jogo amanhã, 15h30, o Rio Branco, que tem um rondoniense no jogo, é o camisa 8, o camisa 10, eu não sei o nome dele, não me envio a memória aqui o nome próprio, mas é o nosso famoso Rabiola, joga muita bola, acho que ele está aqui com a camisa nova, ao lado do Bruno Monteiro, é lá de Rolim de Moura, está certo? E vamos torcer que o Rabiola amanhã não jogue nada, viu, Rabiola? Brincadeira, está certo? Boa sorte aí para vocês. Então, esse é o nosso esporte.com, quero mandar um abraço, eu não poderia esquecer de mandar um abraço, hoje, ao amigo, a Maurel Oliver, ele que tem uma web rádio, Rádio Web Novo Norte, está certo? Então, quase todos os dias estou ligado, e faço lá a minha apresentação, com relação ao esporte.com, e aqui a gente vai dizendo que você pode adicionar, aí, dos seus favoritos, a web rádio, e ouvir todos os dias, o Mauro Fazendo Bonito, com seus programas, programas gospel, mas com muitas músicas bem elegantes para os ouvidos da gente, tá bom? A próxima etapa do nosso futebol é justamente o Sub-20, mas o Sub-20, como é dia 4, nós temos muita... Isso, isso, meu garoto, está certo. Um abraço, meu caro Arnold, no nosso esporte.com, no Rondônia ao vivo, está certo? E ali ao lado, você está vendo ali, no nosso Brasil digital, sempre levando ao ar, essa alta tecnologia, em termos de internet, de fibra ótica, não é isso, meu caro Arnold Foster, você que faz aí as suas lives, junto com o Muniz, o Joãozinho, o Joãozinho está craque, eu estou gostando, está certo? Então, a próxima semana, nós vamos falar mais do Sub-20, até porque tem oito equipes, aí já tem o regulamento, já tem a tabela, e aí, na próxima semana, eu prometo trazer mais do Sub-20, até falando de quem poderá aparecer nesse Sub-20. Aqui, pelo Porto Velho, já sei que tem um rapaz aí que não é daqui, já soube que não é daqui, mas se faz gol, por brincadeira, inclusive já está incorporado ao time profissional, é o Padela, e é sobrenome dele, é Vitoruco Padela, está certo? Estou sabendo. E aí, nas outras equipes, eu vou descobrir também quem são os artistas que vão aparecer nesse Sub-20, que dá direito à Copa do Brasil, Sub-20, e também à Copa São Paulo. Olha, hoje, nesse sexto, nós ficamos por aqui. Um abraço a todos, fique com Deus, bom final de semana, cuidem-se, e estaremos de volta na segunda-feira, meu caro Arnold. É com você, meu ilustre. E aí, o quê? E aí,